Fala rapaziada, belezura? Seguinte, tá rolando o Amazon Prime Day, que é a maior promoção do ano lá da loja Amazon. Galera, realmente tá com bastante preço bom, eu já mandei diversas ofertas hoje no Yuri Indica, que é o nosso grupo de ofertas, tá? Então se você quer acompanhar todos os preços aí, todos os produtos que aparecerem com preço realmente bom lá no site da Amazon, hoje e amanhã também, entra no nosso grupo de ofertas que é o Yuri Indica lá no Telegram. O link vai estar na descrição, recomendo que você entre porque tá rolando muita coisa boa lá. E galera, as ofertas da Amazon não são tanto assim de PC Gamer, tem muito produto assim, até mesmo pra casa. Pra vocês terem ideia, eu vou morar sozinho agora e até produto de limpeza pra casa tava compensando. Eu acabei comprando produto de limpeza lá na Amazon porque tava muito mais barato do que comprar na minha cidade. Então assim, dá pra pegar muita oferta boa, não só de PC Gamer, mas dentre outras e outras e outras coisas. Os produtos da Amazon aí como Fire TV, Echo Dot, essas paradas assim, tem uns bagulho da Amazon cabuloso que realmente tá com preço bem interessante. Então, velho, aproveita hoje e amanhã. Pra você aproveitar esses descontos aí da Amazon, você tem que tá dentro do Amazon Prime. Amazon Prime, velho, você paga R$9,90 por mês. Eu tô dentro do Amazon Prime desde o início, desde quando foi lançado aqui no Brasil, tá? E, velho, assim, é R$9,90 por mês, mas você tem um monte de coisa, velho. Você tem um monte de coisa. Por exemplo, você vai ter frete grátis em qualquer produto vendido e entregue pela Amazon. E R$9,90, velho. Um frete no Brasil é muito mais que R$9,90. Então, assim, você já vai ter frete grátis em qualquer produto da Amazon aí. Além disso, você tem o Amazon Music, que é tipo um Spotify da vida aí, que tem bastante música, um monte de coisa assim, sabe? E também vai ter o Amazon Prime Video, que tem muito filme, muita série. Inclusive, tem séries aí muito boas. Por exemplo, a série The Boys, que estourou aí, série topzera demais, tá lá na Amazon. Foi feita, inclusive, com parceria com a Amazon. Então, assim, velho, entra, tem muita coisa boa. Tem, velho, eu não vou ficar falando aqui, porque tem muita coisa, tá? Mas, pra você aproveitar essas ofertas, você entra lá no Amazon Prime, que também vai estar na descrição. Então, é isso, pessoal. Na descrição do vídeo vai estar algumas ofertas aí, bem interessantes, aí que tá rolando hoje, agora, aqui na Amazon. E também, entre no nosso grupo de ofertas, cara. Porque você não sabe o quanto isso aí vai te ajudar a pegar algumas compras aí interessantes, né? Pegar preço bom e tal, principalmente hoje, amanhã, na Amazon. Tem muita coisa rolando e tudo vai lá pro Yuri Indica, beleza? Então, tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí. Tchau.